Olá, bem-vindo. Eu espero que você esteja bem. Hoje você veio no salão, né? Você veio amando o cabelo. Então, tá bom. O que você vai querer fazer hoje? Você vai querer alisar? Ótimo. E uma hidratação? Perfeito. Ótimo. Então, sense. E já vamos começar. Vamos lá, bem-vindo, eu vou gravar aqui. 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 Dua, nuvem Muito bem Agora eu já vou deixar o chão Basta Puxa basta Vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora a gente vai seca do cabelo. Seca, seca, chupa, 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 chupa. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai repetir o cabelo, né? Só que antes a gente precisa passar o bruto tortado. Esse daqui deixa o cabelo bem resiliente. E vai hidratando o cabelo. Sempre sai de água. E vai hidratando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Perfeito. Agora já receitado o cabelo. Vou pegar uma escova para ajudar. Vamos lá. 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 가는inho Ótimo. Agora, vou passar champinha pra você. Aqui, 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 vamos passar a chapinha, vamos? Ela já está esquentando Soque, come主ar, 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 come主ar Do yugi, come主ar Se o seu Wochenende queerring o que eu vou fazer? o que eu vou fazer? eu vou fazer isso mais um pouquinho aqui 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 um cabelo aqui perto da Aurelia Tic-tic-tic 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 Tic-tic-tic-tic Vamos lá. Ele é um óleo bem levinho, o óleo vai precisar do cabelo, você pode ver a consistência, é muito levinho, só duas gotinhas, tudo ótimo. Ele é um óleo bem levinho. 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 Eu espero vocês até a próxima. Um beijo, beijo, beijo.